E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos hoje a um novo jogo aqui no canal, chamado Minimetro. Minimetro é um jogo minimalista, é bem relaxante, é um jogo assim, para você ficar tranquilo, jogar em uma sessão de 5 minutos. Vocês já devem ter notado que eu gosto de alguns jogos assim, mas ele traz um elemento de estratégia e ele é bem relaxante, é bem tranquilo, bem de boa. Decide de trazer para vocês, porque apesar de eu ter esse jogo já tem um tempo, ele recentemente foi atualizado para a versão 1.0, que não sei onde que está aqui. Mas enfim, foi atualizado, foi oficialmente lançado no Steam, eu acompanhei ele desde o Early Access já tem um tempo. E o Minimetro, na verdade, essencialmente, você constrói uma rede de metrô, ou de trem, ou sei lá, de ponte. Mas assim, o que é não é importante, o importante é que você tem estações, que são esses quadradinhos, bolinhas, você tem as linhas, que são essas, literalmente, linhas, e os trens, que são, você acabou de ver um trem passando aqui, isso aqui, que está passando aqui, isso aqui é um trem, é um vagão de trem, ou de metrô, sei lá. Então você precisa conectar essas estações. Eu vou mostrar para vocês no gameplay. Vocês podem ver que eu já joguei um bocado em algum dos mapas. Os mapas simulam as cidades, cidades aí especiais pelo mundo. A gente tem São Paulo aqui, que você precisa liberar Montreal e fazer 500 pontos para liberar São Paulo. Eu já cheguei até Osaka e não liberei São Petersburgo. Para liberar São Petersburgo, a gente precisa fazer 500 pontos em Osaka, eu vou tentar fazer isso agora. Apesar de que Osaka, pelo jeito, vai ser bem difícil. Hong Kong foi tranquilo. Está vendo? 11 minutos e eu consegui 865. Então é um jogo que é tranquilo, não demora muito. É bacana, enfim. Vamos lá, vamos clicar em jogar e eu mostro para vocês como é que funciona. Então basicamente é um jogo bem minimalista. Ele é um jogo muito bem feito, o estilo. E vocês podem notar que a gente está aqui no nosso mapa. E eventualmente, com as linhas que a gente faz, ele quer simular aqueles mapas de metrô que você encontra quando você vai no metrô da sua cidade. Então, no final, a gente vai ter um mapa de metrô que parece com aquilo. Então como que você faz aqui? Para criar uma linha, você clica em uma estação, arrasta até outra e se quiser até arrastar até outra. Essas quadradinhos e triângulos são pessoas nessa estação que querem ir para a estação quadrado e para a estação triângulo. Então o trem aqui vai parar aqui, não vai pegar essa pessoa que está indo para a estação bolinha porque não tem estação bolinha para cá. Mas vai pegar essa pessoa em estação bolinha, essa pessoa que está querendo ir para a estação bolinha e vai deixá-las na estação bolinha. Então basicamente é bem simples. Aqui a gente tem mais duas estações bolinhas que apareceram. Você pode criar uma outra linha que vai utilizar a outra cor automaticamente. Então você pode, por exemplo, a gente pode iniciar clicando isso aqui até aqui e a gente conecta na linha quadrada e faz uma estação circular aqui. O que acontece? Essa estação bolinha precisa de muita gente e vai ser deixada. Se você deixar muita gente em uma estação por muito tempo, eles vão começar a reclamar e eventualmente eles vão... Se você vai ver um timer, se você deixar o timer acabar, você perde o jogo. Então por enquanto está tranquilo, mas vai ficando frenético. E uma coisa que se vocês provavelmente não notaram é bem sutil. Olhem aqui o mapa, a borda do mapa. O mapa está se expandindo de leve aos poucos à medida que você vai jogando. Deixa eu parar de falar um pouco e criar uma estação aqui. Esse aqui é um túnel. A gente tem túneis limitados. Então a gente não pode criar túneis infinitos. Criar uma estação que liga até aqui para a gente economizar um espaço. Na verdade, não é muito eficiente isso aqui não, mas vamos lá. Tá, aí a cada nova locomotiva... Uau, isso aqui é legal, Shinkansen. A cada nova semana... Desculpa, a gente tem um contador aqui de dias. Você tem uma opção. Nesse caso eu posso pegar duas locomotivas ou um Shinkansen. Bacana, eu não tinha chegado nesse ponto aqui de Shinkansen. Vamos lá, um Shinkansen e aí um novo equipamento. Ou um novo carro ou dois túneis novos. Eu vou pegar dois... Não, vou pegar um novo... Não, vou pegar dois túneis novos com certeza. Porque a gente tem bastante água aqui e vai precisar de bastante túnel. Dá para pegar o Shinkansen aqui, legal. Tá, vamos criar uma nova linha. Nova linha não, né? Eu só tenho três cores. Ou seja, eu só posso criar três linhas a cada momento. Então eu posso desfazer essa linha vermelha aqui e recriá-la. Por exemplo, eu posso trazer isso aqui para cá para não deixar essa estação vazia. E eu posso recriar a linha vermelha daqui para cá, para cá e para cá. E a gente vai colocar um Shinkansen nessa e tirar essa... Tem como eu tirar você para cá, não? Tem. Esse trem aqui, muito bom. Então ele vai fazer um trajeto bem interessante aqui. Bem rápido, inclusive. Então aqui a gente está utilizando um túnel, dois túneis. Depois a gente vai começar a utilizar mais túneis. Você pode notar que eu posso tirar... Ah, eu não quero esse vagão aqui, não. Eu posso transferir ele emergencialmente para cá. Então essa é uma opção que você pode fazer. Para poder otimizar, às vezes você está precisando... Aqui precisa de um trem urgente, senão a minha linha vai morrer ou alguma coisa assim. Dá para a gente expandir isso para cá e para cá. Essa linha azul, essa linha roxa, eu estou achando que a gente vai precisar de um Shinkansen nela e não na linha vermelha. Inclusive, vamos fazer exatamente isso. Vamos tirar o Shinkansen daqui, colocar ele aqui. E a gente tira... Ops! Tira você daqui e coloca de cá. Ixi, agora aqui vai ficar complicado, porque... Essas estações aqui que são únicas, tipo o Mais ou o Losango, são meio chatas, porque... Para alguém vir no Losango, tem alguém querendo? Não. Então, a pessoa tem que pegar a linha... Por exemplo, se a pessoa estiver aqui, ela tem que pegar a linha roxa, depois tem que pegar a linha azul. Se eu estender a linha azul para cá, posso até estender a linha vermelha também, só para a gente ter uma redundância aqui. De cá eu posso fazer isso. E vamos lá. Bom, o tempo chegou segunda-feira de novo, eu posso pegar outro Shinkansen ou duas locomotivas. Nesse caso, eu vou pegar mais um Shinkansen. E eu vou pegar mais uma linha para a gente construir aqui. Estações problemáticas. Essa aqui, mais ou menos. Eu posso... Uau! Tá, eu acho o seguinte, que essa linha roxa aqui, não precisa de dois desses vagões. Posso colocar duas locomotivas na linha vermelha e estender a linha vermelha até aqui. Eu posso, inclusive, estender... Seria muito interessante se eu estendesse a linha roxa até aqui. É, porque aí quem vai para a estrela não vai necessariamente ter que pegar a linha vermelha. Pode pegar a linha roxa também. Eu tenho mais um Shinkansen, né? Eu posso utilizar esse outro Shinkansen. Eu preciso de mais locomotivas. É isso que eu preciso. Bom, esse aqui já estava chegando no limite. Eu posso criar mais uma linha. Vamos criar... Vamos criar uma linha que sai daqui, passa aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Vamos fazer isso e vamos colocar um Shinkansen nela. Que é uma linha longa. Inclusive, eu posso até conectar ela aqui. Gastando o meu último túnel. Então, agora eu estou no limite, realmente, da minha operação. Da minha capacidade operacional. Eu preciso de outro Shinkansen aqui no meio. Ou então, outra... Eu definitivamente preciso de você... Não, não vai fazer diferença nenhuma eu te mudar agora. É... Uau! Tá, aqui temos um problema muito sério. Ai, droga. Onde eu fazer isso? Shinkansen, vem pra cá. Eu quero isso. Eu quero que você pegue as pessoas daqui urgentemente. Entreguem elas em outro lugar. Eu preciso chegar a segunda logo pra eu pegar mais um trem ou mais uma locomo... Mais uma... Um vagão. Mais um carro. Pra poder colocar atrás desse Shinkansen aqui. Senão, a situação vai ficar negra. Ah, duas locomotivas ou um Shinkansen. Vamos pegar mais... Mais duas locomotivas. E um carro ou uma linha nova. Vamos pegar um carro. Porque aí o carro a gente põe aqui no Shinkansen. E uma locomotiva a gente pode largar aqui no azul. E outra no verde. Apesar de que o verde é um Shinkansen, né? Tá, isso aqui vai vir pra cá. Ah, eu não posso porque eu não tenho túnel o suficiente. E daqui tudo faz túnel. É, complicou já. Se eu fizer até aqui... É, pra pegar o losango, o pessoal vai ter que vir pra linha vermelha. Vamos estender essa linha verde até aqui. Apesar de que eu não gosto de ter muita... Não, vamos ter a linha vermelha ou azul. Azul, no caso. E a vermelha também. Eu não gosto de ter várias bolinhas em seguida, por exemplo. Vamos colocar mais uma. Não. Eu ia colocar mais uma aqui na azul. Mas tá tranquilo. Uau, mais estações ali em cima. Eu preciso de outro carro pra estação verde também. A estação verde tá fazendo uma linha muito grande. É, vamos colocar uma outra... Uma locomotiva logo. Que aí pode entregar mais passageiros por outros lugares aí. Então tá aí. Se você imaginar que isso aqui é Hong Kong que a gente tá, é o mapa que a gente tá. Se você imaginar que você tá em Hong Kong, as estações vão nascendo da população crescendo, por exemplo, nessa região. E aí nasce necessidade de uma estação. Você tem que conectar aquelas pessoas à sua rede principal. Fazendo algumas linhas circulares, outras linhas expressas e tudo mais. Aqui a gente não tá tendo nenhum engarrafamento. Nenhuma estação que seja completamente preocupante. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso mover essa estação aqui. Eu quero tirar ela da nossa linha. Pra essa linha aqui ficar mais circular. Uau! Essa aqui eu nunca tinha visto na minha vida. Tá. Uou! Aqui tá sem estação. Vai ter que conectar uma linha aqui e a linha vermelha também. Olha o achievement. Em Hong Kong Nath. Sei lá. Bom. Mais duas locomotivas ou um Shinkansen. Acho que eu vou pegar um Shinkansen dessa vez. E essa estação de integração aqui é interessante. Eu não vou pegar uma linha. Eu vou pegar a estação de integração só pra mostrar pra vocês. Você coloca ela numa estação. Num ponto. Onde você vai convergir várias linhas. Então, por exemplo. Se eu conectar esse azul pra cá. E esse verde também aqui. E colocar isso aqui uma estação de integração. Então, essa estação aqui vai caber mais gente. E as pessoas vão embarcar e desembarcar mais rapidamente. Aqui eu preciso disso. Eu vou ter que chegar o verde até aqui. E o vermelho pra cá. Inclusive, eu acho que eu vou ter que trazer ou vermelho ou roxo. Provavelmente o roxo. Porque é mais rápido. Pra essa estação aqui. Pra gente poder ter um fluxo melhor. Esse Shinkansen é muito bom. Eu preciso de um Shinkansen. Outro Shinkansen eu acho na linha verde. A linha verde tá muito grande. Uau! Olha onde me nasce uma estação. E eu não tenho túnel. Pra colocar uma estação lá. Eu teria que apagar um desses túneis. Por exemplo. Se eu fizer... Essa estação vermelha. Dá pra gente desfazer um desse túnel. Um túnel desses. Tem como também você pausar o jogo com espaço. E aí você pode refazer. Desfazer tudinho. E fazer de novo. Então, por exemplo. Vamos apagar a linha vermelha. E aí você faz. Tipo, uma conexão da linha vermelha. Em vez de conectar nesse quadrado. Pode conectar pra cá. Pra cá, pra cá. E aqui. Então eu tenho um túnel. E aí. Eu sou... Tá sobrando um túnel. Que eu tava utilizando dois. Então aí eu conecto. Essa linha verde aqui. Uma opção. E a linha vermelha vai ficar do jeito que tá mesmo. A linha vermelha tá bem básica, né? Não tem nenhuma... Ela é basicamente uma alimentadora quase. Só tem a região estrela aqui. Bom, mas vamos lá. Tem um jeito de acelerar o jogo. Eu acho que é... Com três. Isso. Dois é a velocidade normal. Um é pausado. Você pode acelerar o jogo. Se você achar que tá muito... Tá devagar demais. Ou sei lá. É... Eu acho que eu vou colocar um Shinkansen na linha vermelha. Porque a gente tem muita... Muito... Muito chão pra cobrir. Daqui um pouco, inclusive. Eu vou ter que... Desfazer a linha... Desfazer alguma linha. Tipo, essa linha azul que tá muito grande. Eu preciso de mais um Shinkansen pra colocar nela. Eu já tenho 700 pessoas aqui. A situação tá ficando preta. Principalmente nessa estação aqui. Eu preciso de uma outra linha. Nessa segunda eu vou escolher uma linha nova. Ou então outra estação de integração pra colocar por aqui. Não sei. É... E um Shinkansen novo. Droga. Não tem linha. Posso colocar um carro pra algum Shinkansen. Estação de integração. Vamos pegar outra estação de integração. Vamos pausar. Vamos diminuir a velocidade do jogo. Até pausar o jogo. E analisar. Onde eu preciso de uma estação de integração? Tá aqui. Eu vou ter que fazer uma coisa... Opa. Vou ter que fazer alguma coisa desse sentido aqui. Eu vou colocar... Tem um Shinkansen... Não. Tem três. Tem três carros na linha vermelha. Não vou colocar Shinkansen nela não. Pensei em colocar um na linha azul, né? Acho que é necessário. Então vamos lá. Um Shinkansen na linha azul. Porque a linha azul tá muito grande. E... Mais uma estação de... Conexão. Provavelmente isso aqui tá sendo um bom candidato. Ou então essa estrelinha... Não. Estrelinha... É. Eu acho que... Isso aqui é um bom candidato. Pra gente fazer a estação. Então arrasta pra cá. Beleza. Vamos dar uma acelerada no jogo. De qualquer forma eu tenho que esperar até a próxima semana. Pra poder fazer melhorias mais substanciais. Eu poderia também refazer a linha, né? Tá. Eu não tô gostando dessa estação... Grande ali. Ser uma bola. Porque... Olha lá. Um tanto de gente que tá nela. Nossa. Eu vou perder o jogo bem aqui, ó. Eu preciso de... Alguém pra pegar esse povo. Se esse carro verde chegasse lá há tempo... Mas ele não vai chegar. Ele tá... Ele tá deixando um monte de gente aqui. Vamos, 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 vamos. Você consegue. Droga. Então, o fim de jogo. Chega, né? A superlotação dessa estação. O forçou a fechar seu metrô. E aí mostra quantos passageiros tem. Todas as estatísticas aqui. É bem interessante. Então é um jogo tranquilo. É um jogo... É... Zen, mais ou menos. Dá um estressezinho no final. Mas é bem bacana de se jogar. Inclusive, dá pra gente tirar uma foto da nossa estação. Do nosso mapa da cidade. Então, por exemplo, isso aqui poderia ser o mapa de... De um metrô de alguma cidade qualquer aí. Enfim. Minimetro é um jogo relativamente barato. Eu acho. É menos de 15 reais. E é um jogo tranquilo. Zen. Pra você passar um tempinho. Eu recomendo aí pra vocês. Se vocês tiverem gostado. Dê uma olhada depois no link que eu deixar aí na descrição. Até o próximo vídeo, galera. A gente joga mais em outro... Outro jogo aí. Em algum outro episódio. Falou! Outro jogo aí.